Logo pela manhã, João Seba se apresentou para a imprensa no auditório da Prefeitura, na presença de secretários. Três dias depois de ter saído da internação na Santa Casa com Covid-19. Na última semana, a Câmara Municipal recebeu o projeto que concede licença ao prefeito Adib Elias. O nosso vice-prefeito, a partir da publicação da promulgação, é o nosso prefeito interino. O projeto que pede a licença do prefeito Adib Elias foi encaminhado da Prefeitura à Câmara Municipal, devido à previsão de que o tratamento dele possa se estender por mais de 15 dias. O projeto foi aprovado por unanimidade e o prefeito em exercício, João Seba, assumiu por tempo indeterminado. Na reunião com a imprensa, o prefeito em exercício ressaltou a situação da pandemia em Catalão, dizendo que todos os leitos de UTI para tratamento de Covid-19 continuam ocupados. A situação é a pior possível. É a pior possível. Iimaginável. Você sabe por quê? Não tem vaga de UTI em Catalão, mas não. E anunciou um novo decreto que enrijece as medidas de prevenção à doença, restringindo o horário de funcionamento do comércio, que poderá funcionar apenas de segunda a sexta, entre as seis da manhã e seis da noite, e aos finais de semana e feriados, das seis da manhã às duas da tarde. Aos bares e restaurantes e comércio voltado para a alimentação, após as 18 horas poderão funcionar apenas para serviços de entrega. Os serviços concessionários e permissionários de transporte urbano municipal coletivo, realizados por ônibus, permanecerão suspensos aos sábados, a partir das três da tarde, domingos e feriados. Não se inclui na regra farmácias, clínicas de vacinação, laboratórios de análises clínicas e estabelecimentos de saúde, distribuidores e revendedores de gás e postos de combustíveis, sendo vedado o funcionamento de conveniências e afins, cemitérios e serviços funerários, atividades industriais, hospitais veterinários e clínicas veterinárias e borracharias. Ficam proibidos eventos presenciais de quaisquer naturezas, inclusive reuniões em igrejas, cultos religiosos, apresentação artística, show, incluindo eventos realizados em espaços comuns de condomínios, verticais e horizontais, destinados exclusivamente ao lazer. O decreto é válido durante 15 dias. Se a fiscalização chegar e não estiver dentro dos ditames do decreto, é rico sumário, cassação do alvará de funcionamento temporariamente. Pode ser por 5, 10, 15, até 30 dias. E na reincidência, cassação definitiva.